O furto de um celular deu um prejuízo de mais de 15 mil reais a uma lojista. É que a ladra usou os aplicativos instalados para fazer transferências bancárias. A mulher se passa por cliente, chega a separar algumas peças de roupas. Assim que a vendedora se distrai, ela pega o celular que está no balcão e coloca na bolsa. A ação é rápida, dura segundos. Assim que ela saiu, eu não fui nem na verdade para procurar a questão de furto. Eu fui para pegar o telefone que estava no carregador e aí já percebi que ele já não estava mais. E aí você só viu que ela levou pelas imagens? Exatamente. A confirmação do que a gente já imaginava foi pelas imagens. O aparelho estava carregando atrás do computador e pertencia à dona do comércio. Como a loja está fechada, fazendo as vendas apenas pela internet, a mulher aproveitou que a proprietária saiu para ir à farmácia e entrou. Ela disse às vendedoras que veio buscar uma encomenda, mas foi direto para aquela arara, a mais próxima do balcão. Ela se aproveitou, né, que a porta está semi-aberta, passou por baixo já acessando e envolvendo ali as meninas como se viesse só retirar um produto. Mas o prejuízo da lojista não foi só com o furto do celular. No dia seguinte, através dos aplicativos de bancos que estavam no aparelho, foram realizadas três transferências da conta da vítima, totalizando 15.900 reais. Ainda tentaram fazer um empréstimo de 25 mil reais, mas o dinheiro não foi retirado. Trouxe muito transtorno emocional, aquele sentimento de revolta, de invasão, de agressão mesmo. A gente com a loja fechada, tentando aqui fazer as vendas online, né, para manter a nossa equipe e ainda esse transtorno que causa. As imagens da mulher que furtou o celular e os dados das contas para onde foram feitas as transferências já foram repassadas à polícia. A empresária acredita que foi vítima de uma quadrilha. As pessoas que receberam são nomes diferentes, então foram três contas diferentes, né, além dela que foi a autora aqui do furto, né. Tudo indica então que você foi vítima de uma quadrilha? Sim, acredito que sim.